Nesta quinta no Conexão tem uma reportagem especial sobre um menino de Concórdia que nasceu com uma má formação no rosto. A nossa equipe foi até lá e todos os detalhes você acompanha ao vivo. Nós também vamos falar sobre a polêmica do fim da utilização de animais para a tração de carroças na coleta de material reciclável em Xancherê. E também vai ter música ao vivo com a dupla Matheus e Gabriela. É nesta quinta, sete da noite, com transmissão pelo Facebook e YouTube do Canal Ideal, a sua nova TV.